Se quer tanto uma prova de que posso vencer sozinha, então te darei uma. Por que você quer ir sozinha? Não quer se encontrar com os outros heróis? Se eu fizer isso, vou acabar sendo morta, com certeza. Nós todos somos os heróis das flores. Então por que mataríamos uns aos outros? A decisão é sua. Ouça o motivo e aí nos matamos. Ou não ouça e nos matamos também. Ou então vá embora e me deixe em paz. Se eu te falar o motivo, vai tentar me matar também. Eu vou enfrentar o arquidemônio sozinha. Faça o que te der na telha. Até nunca mais, eu espero. O que você está fazendo? Apenas o que me deu na cabeça. Está de brincadeira comigo ou é só mais um idiota? Eu estou indo com você. E é melhor me matar com um tiro só. Senão eu vou acabar fugindo com as suas coisas, entendeu? Devolve a minha munição. Meu mestre me ensinou todos os segredos das armas de fogo. O ponto fraco de uma arma de fogo é que você não pode lutar sem munição. Não é mesmo? Posso até te devolver, mas vou te perseguir de novo. E você sabe que não pode fugir de mim. Eu não sei qual a sua situação, mas está indo aonde o arquidemônio e os servos estão, a terra dos demônios vociferantes. Além disso, você diz que se os outros heróis te virem, será morta. E daí? O homem mais forte do mundo não é o tipo de cara que deixaria para trás um parceiro no paredão. Então eu decidi que vou salvar você, entendeu? Para com isso agora. Para de reclamar. Anda, vamos logo. Para de reclamar.